Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada. E hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer um molocô pra mamãe Oxum. O molocô é uma oferenda que nós servimos à mamãe Oxum em forma de agradecimento ou de pedidos. Normalmente é utilizado também em alguns rituais de iniciação do médio dentro do terreiro. Então, o que você vai precisar pra fazer o molocô? Você vai precisar de coentro picado ou salsinha. Eu vou utilizar aqui 100 gramas de camarão limpo. E cebola, tá? A cebola é a quantidade que você vai fazer dependendo do molocô do feijão. E nós utilizamos feijão fradinho. Esse feijão já tá pré-cozido. E além disso, nós também vamos utilizar azeite de dendê pra poder fazer essa mistura. E cinco passos, você vai esquentar no fogo o azeite de dendê. E depois você vai colocar a cebola pra dourar no azeite de dendê. Vou colocar a cebola pra dourar um pouquinho. Depois da cebola, eu vou começar a colocar o feijão fradinho pré-cozido, tá, gente? Aqui nós estamos cozinhando, ó. Feijão fradinho no azeite de dendê. E após uns cinco minutos, dez minutos, nós vamos colocar um pouquinho de salsinha com cebolinha. Também é a gosto, tá? Normalmente eu coloco o grilhão com umas duas pitadas. Pronto, pessoal. E por último, nós vamos colocar os camarões. E aí deixa mais uns cinco minutos só pra eles cozinharem um pouquinho. Coloquei no fogo os ovos pra cozinhar, tá? Cinco ovos. Então, pessoal, depois que vocês prepararam o molocum, é só você esperar esfriar um pouco e montar no pratinho pra ser oferecido pra mamãe Oxum. Você coloca o feijão fradinho preparado e por cima você coloca os cinco ovos, tá? Normalmente, em todo ritual, nós temos o hábito de colocar o nome escrito com a data de nascimento, o nome completo, com a data de nascimento em um papel, embaixo da oferenda. Então, eu sempre coloco o prato, o nome da pessoa e por cima do nome a oferenda que vai ser realizada. Então, essa foi a nossa dica de hoje. Agora eu vou deixar pra vocês uma foto da montagem do molocum que eu fiz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho